Esse é um negócio aqui, viu? Esse programa tem feito coisas. Domingo, cada figura que chega aqui e queda, e o Alex tá sempre de presente, de prontidão aqui. Tem sido muito elogiado o Alex, viu? Show de bola. O Edmar Gonçalves, a você, inclusive o Marcos, o que você fez na passagem. Vamos pra frente, né? Vamos tocar mais uma, vamos? Já pegamos embalo, a escritor, a voz, aquela. Essa música foi a última gravação, a última, a última na realidade, composição, com Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia. Foi aquela da briga com a Rede Globo e fez parte da teletsonora da novela Renascer. Falando da família, você que tá aí quase na hora do almoço, show de bola, tamo junto, One Lesson. Já rodei tudo esse mundo, procurando encontrar Um amor bem profundo, que eu pudesse realizar Os meus sonhos de criança, como todo mundo faz De formar uma família, como era dos meus pais Mas o tempo foi passando e a coisa mudou Soledão foi se chegando e se acostumou E essa tal felicidade E te encontrar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar Só juntar a família pra almoçar Todo mundo na mesa já vale De uma coisa eu não desisto Sou fiel, não há do mal De ter filhos, ter amigos, companheira e irmãs Essa é pra rádio Essa é pra rádio Essa é pra rádio E se essa vida é bonita Ela é feita pra sonhar Mas aumenta o meu desejo De afinal te encontrar Mas o que eu não me acostumo É com a solidão Ninguém se acostuma Um pedaço do teu beijo O teu coração E essa tal felicidade E te encontrar Mesmo se eu tiver que aguardar Se eu tiver que esperar Se eu tiver que esperar Ricardo Maia no programa Espaço Cultural